O que cês querem ver? Sangue! O que cês querem ver? Sangue! Mano, se liga, chega e colar Sempre é maior satisfação Mas eu tô chegando na rima Agora vou mandar esse cara pra baixo do chão Se liga, mano, eu tô vendo agora Que rimando boa, cê não é bacana Aperta é da diamond, você é diamante E hoje eu vou te juntar de volta pra lama Bagulho é louco, meu parça Chego mandando nessa improvisada Cê não vai me chutar do chão Eu vou te chutar de volta pra sua casa Sabe, meu parça, que eu chego mandando Brincando, vai ser verdadeiro Era pra vir um MC Mas pra batalha mandaram um coqueiro Mandaram um coqueiro, moleque Concorre, mano, com muita destreza Já que eu sou coqueiro Cê se fuder o corpo Cai em cima da sua cabeça Fica no jeito, moleque Não tô chegando, você é um cabaço Me chuta pra casa Eu chego pra casa Vai com o cinturão e machu de meu braço Cinturão embaixo do seu... Sabe, meu parça, que eu chego mandando Tá gastando, brincando Nessa sua trajetória Tá achando que eu faço Grande MC canta primeiro No primeiro round da batalha Não tem vitória E é desse jeito, meu parceiro Que agora se enascou Um pouco não bate na minha cabeça Eu domino no peito, chuto direto pro gol Na verdade, eu tô cantando Vitória, mano Tô vendo que você tá panguando Não canto vitória, meu filho Eu sou MC E eu ganho a vida cantando Enquanto a vida do jogo Canta, bota, 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 bota Pode falar tudo se quiser Mas pra me feitar Cê vai ter que pegar e treinar Primeiro round da primeira batalha da noite Vamos pra votação Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Flavinho Foi mais criativo no primeiro round E faz barulho, eu? Quem acha que o Fortes Foi mais criativo no primeiro round E faz barulho, eu? Um a zero, Flavinho Segundo round Vila Versus Venezião Fala noite pra geral Aí, sorte Fala no galo DJ Fala, amiga Cês tão vivos, mano Quanta feira A semana já tá pra acabar Vem naquela energia, véi Vou, 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 vou Mas isso é roda, friturado Calma aí Isso é roda, friturado Batalha dos bravos Cês querem os gols Sangue Isso é roda, friturado E aqui no meu tempo Cês querem os gols Sangue E olha só Aqui cê sai aniquilado Cê começou a perder Me chamou o beat errado O grito também E cê sai virado E depois dessa batalha Mano, cê tá errado Eu tô errado Aqui eu tô mais certo Puxei a vibe errada Mas meu papo é certo Isso que cê tem que entender Na disposição Pronto pra acabar com o MC Que é vacilão Que é vacilão Então acaba o porquê Você é moró Cê fala papo certo Mas você vive torto Vive torto Olha só Não é nada de bater Enquanto isso Mano, cê é tipo Vivo torto Agora não improvisada É que eu sou tipo Bambu Tonto pra bater Aqui dos dois lados Cê é que tem gente Aí cê só diz nada É bambu Mas cê não é o cú que fulcando Não é bumbu não Na verdade eu te tomo Cê fala que tá do dois lados Mas sempre tá em cima do muro Enquanto isso Mano, eu fulcinho fininho Cê tá em cima do cú que parece O jacobinho Não é bom Cê tenta me atacar Tão a sua rima Só esquece Que o Zila é a muralha da China Mano, só tô te atacando Isso é fritário Mano, isso é perusalando Não é isso não, Maria Vem, causa o teu fim Muralha da China Você tá mais pra o muro de Berlim Vem, causa o muro de Berlim E o muro de Berlim Não é feito uma fugida Até porque meu pistário É a visão cumprida Sabe por que meu mano Eu vou rimando Pouco do muro de Berlim do México Liberdade pro mexicano É, mano Vamos ver o que vai dar essa parada, certo? Começou aqui, vamos aqui Quem acha que a mais criativa no segundo round foi a Venezia, faz barulho Quem acha que a mais criativa no segundo round foi o Vila, faz barulho É, mano Quem acha que deu o terceiro round, faz barulho Terceiro round, Flavinho, venceu o primeiro do lado de cá Venezia, venceu o segundo do lado de lá Então é isso, mano Terceiro round Para o limpa, mano, vamos lá Venezia, começa, Flavinho finaliza Fala aí, neném Fala aí, neném Bichinha, tá espantada, tadinha É muita gente, né, Fê? Vem, vem Vem, vem Coloca a mão pra cima, bupa doido, tá bonito Quem não corra, a mão pra cima, tá com o dedo, eu não vou te encomar O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês vão ver? Sangue! É só então, cê vai ver o derramamento Mas é tipo, é barragem, mas você não tem entendimento Enquanto isso eu aperto o fininho Ela tá aí, espantada, porque viu o lima O lima Na verdade, mano, cê tá ligado na rima Porque eu tô vendo que cê não tem a disciplina Falou de barragem, derramamento é ser levada Falou de vale, mas seu freestyle é que não vale nada Não vale nada, mas eu sou muito mais eu Cê fala que eu não vale nada Cê não sabe da minha caminhada Cê não sabe quem sou eu Cê só fala eu, um vendido Fala da minha caminhada, mas não tá subindo Na verdade, eu não sou vendido aqui nessa paniza Não vai falar que eu sou vendido porque eu venci na vida Então fica ligeiro, aqui você na falha Nunca vi você, mas que você queira essa batalha Falou enquanto isso, mano, é tipo neurose Falou vencido, é verdade, já venceu o seu lote Enquanto no fim, você sai fudido Você sabe que venceu, porque na verdade cê foi vencido Eu sou vencido, esse é o argumento Mas eu sou tipo lindo, eu só melhoro com o tempo Então fica ligeiro, mano, cê pode pá E agora na batalha, pra mim, vai te dergolar Melhora com o tempo, mas você não vai proceder Quando cê vai melhorar nessa noite Se hoje cê vai morrer, cê não vai melhorar Cê vai melhorar se isso tá Mas enquanto isso, no começo eu vou te matar Pra mim não é problema morrer, eu vou te dizer Minha vida vai começar quando meu coração parar de bater Mas é isso que eu falo, cê tá sem sorte Porque o freestyle eterno é vida após a morte Salva de pala pros ele em cima Primeira batalha da noite já aconteceu daquele jeitão Mas aqui é só o que ganha, hein, o outro Apanha! Quem acha que a Verezinha foi mais criativa no terceiro round e faz barulho? Quem acha que o Flavinho foi mais criativa no terceiro round e faz barulho? Flavinho e Vila, próxima fase Salva de pala pra Verezinha e pro forte Calma só que saiu, família! Daora, daora! Ah já! Ah acaba de! Eeem! Evil C Escorra B